Apesar de a troca de produtos em lojas ser comum entre os brasileiros, a prática não está prevista no Código de Defesa do Consumidor, a não ser em caso de defeitos de fabricação. Conheça melhor os seus direitos na reportagem de Leandro Alarcon. Depois do Natal, muita gente acaba voltando aos shoppings para trocar os presentes. Eu precisei, antes de ontem, eu vim trocar alguns presentes que eu ganhei e hoje eu estou retornando aqui para trocar algumas coisas da minha esposa. Já troquei hoje, inclusive, e foi tranquilo. Sempre que eu tive algum para troca de produto, para mim foi tranquilo aqui. Eu tive problema não, assim, com relação à troca não. Mas o consumidor precisa ficar atento a algumas regras. Nem sempre o lojista é obrigado a fazer a troca. Ela só é garantida em lei quando existe algum defeito no produto. A regra é parecida para os itens de mostruário. Comprar um produto de ponta de estoque porque ele tem alguma varia, ele tem que exigir, em primeiro lugar, que na nota fiscal conste em que local do produto tem aquela varia. Ele levando nessa condição, ele não vai ter direito à troca, até porque ele pagou mais barato, mas sabendo não defeito. Porque se der defeito, ele é obrigado a trocar sim. Ou então, na impossibilidade de substituição, ele pode devolver, ou ele pode ter a devolução do seu valor pago. A troca de itens por motivo de tamanho ou gosto do presenteado não é obrigatória. É apenas uma cortesia da loja. O prazo para a troca também é previsto em lei. São 30 dias para produtos não duráveis e 90 para os duráveis. Um serviço durável seria a pintura de uma casa. Um serviço não durável seria um show. Um produto durável, uma mesa, uma cadeira, um computador. Um produto não durável, um remédio que você engole, ele se acaba rapidamente. As regras para os produtos comprados pela internet são um pouco diferentes, a começar pelo direito de arrependimento. Quem compra um item pelo computador pode desistir da compra em até 7 dias depois que ela é entregue. Existem duas situações. Uma que você vai em loco, você vai na loja, você escolhe o produto, você visualizou, manuseou, você teve a oportunidade de conhecer o produto. A outra situação é aquela que você pede por internet ou à distância, ou até mesmo na sua casa, que você não viu o produto, mas você pediu. Quando chegar, você tem 7 dias para devolver. E outra, sem qualquer tipo de ônus de transporte desse produto. E outra, sem qualquer tipo de ônus.